E aí, pessoal, sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC e vamos começar com a escalação do São Paulo para o jogo de hoje. Hernan Crespo tem problemas para escalar o São Paulo contra o Racing pelo jogo de ida das oitavas de final do Libertadores. Para a partida ser disputada nesta terça, o treinador não terá os seguintes titulares. Daniel Alves, que está nas Olimpíadas, Miranda segue com dores na panturrilha esquerda, fruto de uma mialgia, Emiliano Rigoni, o melhor jogador do tricô recentemente, tem um edema na coxa esquerda. E o Luciano segue em tratamento de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, totalizando quatro titulares e nenhum deles foi a campo na atividade desta segunda no CT da Barra Funda. Bruno Alves já voltou a treinar, mas assim como no fim de semana diante do Bahia pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro cumpre suspensão automática na partida contra o Racing. Dessa maneira, teremos que rezar e rezar muito, porque Diego Costa terá nova chance com Crespo. De acordo com a página de destino tricolor, Crespo testou o time com Gabriel Sara, formando dupla ofensiva com Ebe. Porras e Vitor Bueno ficariam como alternativas no banco para a bilhada de campo. E Pablo não foi nem sequer cogitado. Assim, o time do São Paulo para o jogo de hoje, que deverá enfrentar o Racing, será... Thiago Volpe, Diego Costa, Arboleda e Léo, Igor Vinícius, Luan Liziero, Benítez e Reinaldo, Gabriel Sara e Ebe. Pessoal, deixem seus comentários aí, o que vocês acham dessa formação e se o São Paulo conseguirá passar pelo seu rival argentino. Vamos para a próxima. A outra notícia de segunda-feira é que São Paulo aguarda a resposta de proposta por Caleri e vê o negócio esfriar. São Paulo ainda não recebeu uma resposta da proposta enviada ao Deportivo Maldonado do Uruguai pela contratação do argentino Jonathan Careg. Na semana passada, o Tricolor enviou ao Clube Uruguai uma oferta para ter Caleri até 2024. Valores e salários não foram revelados. No entanto, clubes e profissionais que gerem a carreira do jogador não se empolgaram com a proposta e até o momento não responderam ao Tricolor se vão ou não aceitar. Caleri gostaria de retornar ao São Paulo e inclusive avisou aos seus representantes que viram com bons olhos o retorno ao Tricolor. Mas os empresários ainda consideram que atacante tem mercado na Europa e podem conseguir um contrato vantajoso financeiramente. O vínculo de Caleri com o Deportivo Maldonado vai até 2022 e até lá ele segue com seus direitos econômicos presos ao clube, clube de fachada, clube de empresários. Com um negócio mais frio nesta semana, o São Paulo trata o retorno do jogador com muito pessimismo. O clube fechou o Patrocínio Master junto ao Sportbet e ou na semana passada, mas mesmo assim não pode comprometer mais o orçamento com um grande investimento. E só uma nota, Roger Guedes, não há nada, 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 nada sobre a vinda para o São Paulo. O jogador está mais próximo de Palmeiras e Atlético e também teve contato junto ao Grêmio. Com relação ao São Paulo, é apenas uma sondagem, mas que cairia bem, cairia bem demais. Então é isso pessoal, qualquer novidade tem vídeo novo no canal. Hoje tem São Paulo na Libertadores, vamos Tricolor! Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, saudações, tricolores e valeu!